Comerciantes dormem em lojas da região da Clacorândia comidos de saques. Cidade de São Paulo, Folha Prés. Ao menos 12 comerciantes relataram que passaram a noite de domingo, dia 22, e à madrugada desta segunda-feira, dia 23, dentro das lojas para evitar saques da região da Clacorândia. Nas últimas horas do fim de semana, usuários de drogas bloquearam um trecho da Rua dos Gusmões, atearam fogo em lixos e fizeram barreiras. Arquivo São Paulo, 16 de dezembro de 2002. Usuários de Cracos e Concentral da Rua Conselheiro Nebias Esquina com a Rua dos Gusmões. Na tarde de hoje, dia 16, foto Danilo Verpa Barra Folha Prés. O ponto que havia sido interditado fica no trecho da Rua dos Gusmões, entre a Alameda Barão de Limeira e a Rua Gaianazes. Também havia um bloqueio da Avenida São João. No trecho havia ao Lago do Aroche, e veículos precisam voltar de ré. Por volta das 21 horas de domingo, a GCM Guarda Civil Metropolitana soltou bombas da Rua Vitória para dispensar o usual de drogas que permaneciam no local. Com isso, dependentes e moradores de rua passaram a correr e montar barricadas. Após a saída dos agentes, os frequentadores da Clacorândia voltaram à região e passaram a reforçar as portas de algumas lojas, principalmente das ruas Vitória e Gusmões. A região tem concentração de lojas de peças e também de motos e bicicletas. Os proprietários, por meio de margem de segurança e por grupo de conversas, viram as tentativas de invasão e correm para as lojas para evitar serem saqueadas. Passei a noite e, claro, relata o comerciante Paulo Renato Gomes. Eu vi pela câmera que tinha dois tentando arrombar as portas da minha bicicleta aqui na rua. Vitória, eu saí correndo de Santana, Zona Norte e vim para cá. Pedi ajuda para uma abertura da PM que estava na rua Rio Branco, esquina com Duque de Caxias. O policial mandou eu me virar. Consegui chegar, coloquei um colchão e passei a noite dentro da loja para evitar que eles invadissem. Fiquei com a luz acesa para saberem que tinha gente. Ele conta que a família tem o comércio no local há 54 anos e nunca passou por algo parecido. A gente se sente jogado, abandonado, sem auxílio de ninguém. Virou a situação em fevereiro do ano passado, quando mexeram na Praça Santa Isabel, onde os usuários se concentravam anteriormente. Mas desde novembro está esse inferno. Piorou a mais dez. Hoje o comerciante, antes da chegada a Cacorã, ele atingia em média 120 clientes por dia. Hoje a média é 12. Eu tinha 18 funcionários. Já diminuí para 13. Não sei mais o que fazer. Já apelei para todas as autoridades, afirma. Outra loja de motos da esquina das ruas Vitória e Gaianazes também sofreu tentativa de invasão após a saída da GCM durante a noite. O comerciante preferiu não se identificar contra quem saiu da Zona Sul e correu para o local. Ele chegou às 22 horas e 45 minutos e passou a noite acordado dentro da loja. Lamentavelmente, diz ele, viraram reféns dessa situação. De acordo com o lojista, pelo menos 12 comerciantes da região passaram a noite dentro das lojas com receio de que os usuários eles entrassem e saquear os estabelecimentos. Ele ainda reclama da falta de ação e solução por parte dos governantes. Uma moradora da rua Vitória, que também pediu para não ter o nome divulgado, diz que ao longo do domingo, os usuários não estavam nas imediações, mas chegaram aos montes depois de 18 horas. Foi a primeira vez que eles não estavam no local durante o dia. Relata, mas às 18 horas chegaram aos montes. Ela afirma que conversou com eles e ouviu a GCM, os teria expulsão na Rua dos Andradas, da Rua do Triunfo e da Conselheiro Nebias, por isso se concentraram na Rua Vitória. A moradora afirma ter encontrado 18 viaturas da GCM, no Conselheiro Nebias, e que reclamou com os agentes, mas que nada foi feito. Outro lojista em anodimato diz que já não aguenta a má situação diária. Ele afirma que a loja de peças já foi invadida de madrugada e furtada. Segundo eles, os usuários pegam as peças e vendem por qualquer valor para usar droga. Sem contar o trabalho gasto para lavar as calçadas diariamente. A reportagem ficou cerca de meia hora na esquina da Rua Gaianazes e Vitória da Manhã desta segunda. O trecho estava fechado pelo fluxo de usuários que se amontoam nas vias e das calçadas, mesmo com o caminhão da limpeza urbana passando e recolhendo detritos. Os frequentadores da Cracorândia usam drogas a seu aberto, brigam, caminham de um lado para o outro com caixa de som com música em alto volume. Por alguns instantes, ocorrem discussões e ameaças entre eles e alguns comerciantes. Passaram diversas viaturas da GCM, da Polícia Militar e da Polícia Civil, mas não houve nenhum tipo de intervenção. Questionada, a Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Executiva de Projetos Estratégicos, informou que na noite do domingo, dependentes químicos fecharam a Rua dos Gusmões e que a GCM se dirigiu ao local para obstrução da via. Mas, ao perceberem a presença da guarda, os usuários atearam fogo em objetos do local e passaram a hostilizar os agentes arremessando objetos e pedras. Ainda, segundo a Prefeitura, a situação foi rapidamente controlada pelo efetivo da GCM e a via foi liberada. A Prefeitura afirmou ainda que a GCM realiza o patrulhamento comunitário e preventivo na região da Nova Luz, 24 horas por dia, por meio de rondas periódicas. A Polícia Militar não respondeu ao questionamento da reportagem até a publicação deste texto.